E falando em fortalecer a nossa fé, sabe o que também ajuda muito na fé de tantos devotos e devotas fiéis aí pelo Brasil? São as missões. E no último domingo celebramos o dia mundial das missões que nesse ano de 2024 ele teve como tema Ide e convidai a todos para o banquete. E as missões redentoristas também são muito presentes aqui e é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje com o irmão Viveiros, maravilhinho do irmão Viveiros. Ele vai compartilhar um pouco com a gente desse amor e a misericórdia de Deus que são ações transformadoras nas missões redentoristas. Ele vai contar como é essa vivência, como é essa experiência tendo as missões redentoristas ali tão presente na vida dele. Então por isso agora eu digo aqui, olha já está ali, bom dia irmão, seja bem-vindo ao Benção da Manhã. Carol, minha querida, bom dia para você, bom dia para o Pai e Camilo, bom dia para tantos irmãos e irmãs que estão se deixando transformar pelo poder da oração e vocês estão conduzindo isso de uma maneira maravilhosa. E o testemunho como essa jovem, essa pessoa aí, né? O testemunho é a confirmação do poder de Deus. O Carol, Jesus garantiu, né Carol? Quem pede, recebe. Quem procura, encontra. Quem bate, a porta se abre. Então a gente faz isso com muita convicção. Que a oração, que a missão é o tempo de Deus. É graça de Deus. Prazer falar com vocês. Irmão, há quanto tempo, mais ou menos, o senhor já está envolvido, participando ativamente das missões redentoristas? Ô Carol, essa pergunta eu preciso explicar um pouquinho para poder responder para você. Quando a gente fala a missão redentorista, é desde que você entra na congregação, você se envolve com a missão redentorista. Desde que você opta, faz essa opção para ser missionário, já é por causa da missão. Então todo o trabalho redentorista é missão redentorista. Agora, eu estou entendendo a sua pergunta. Desde quando eu comecei a trabalhar nas missões populares? Essa atividade que você sai de casa, de cidade em cidade, essa faz pouco tempo. Na verdade, eu trabalhei nas missões em 1987. Em 1997, eu trabalhei nas missões. Mas depois de um ano, aí eles me pediram para eu trabalhar no Centro Redentorista de Spiritualidade. Depois para eu trabalhar na formação. Então agora eu voltei para trabalhar exclusivamente nas missões, nas missões populares. Foi agora em 2019. E claro, depois de 2020, veio a pandemia. Então 2020, 2021, não tivemos missões. Em 2022, aí sim, retomamos as missões. E agora, Carol, vou falar para você. A gente não tem tempo, porque são muitos pequenos. E as atividades são intensas. Então, nesse último período, a partir de 2019. Irmão, eu acredito mesmo que cada vez mais tem pessoas, comunidades, solicitando as missões. Isso é uma alegria para a nossa igreja. E como que é esse contato com as comunidades? Sair dali da sua igreja e ir até as comunidades, às vezes mais afastadas. Diversas realidades pelo Brasil. Carol, eu acho que ser missionário é uma graça especial de Deus. Porque o missionário precisa ser muito disponível para o trabalho missionário. Porque a cada mês a gente está numa realidade. Ou cada missão é uma realidade. E chegando numa paróquia que pediu a missão, que está recebendo a missão. Você, em geral, você passa por diversas realidades. Às vezes você fica três dias numa comunidade, com um grupo. Daqui a pouco você vai para outra comunidade. Que cada momento é uma convivência diferente. É uma realidade diferente. É uma alimentação diferente. Então, o missionário precisa ter muita disponibilidade e ser conduzido pelo Espírito Santo. Porque é ele que faz. Então, quando a gente entra nessa dinâmica das santas missões redentoristas, a gente se coloca em atitude de serviço, de evangelização, para ensinar e para aprender. E aí eu estou vendo aí o Carol. Você está mostrando aí as fotos das escolas. E um dos trabalhos meus nas missões é esse trabalho nas escolas, com as crianças, com a juventude. E isso tem sido uma das minhas principais atividades. Claro, durante o dia você está... De madrugada, você começa na procissão da penitência. Durante o dia você está nas escolas, de escola em escola, de sala em sala, ou em grupos, né? E à noite você está na comunidade. Então, a missão é um tempo muito cheio, muito completo. Por isso, é um desafio também. Irmão, diante dessas missões, o senhor passa por várias realidades, como o senhor comentou e tudo mais. E como que as missões redentoristas ajudam na justiça social dessas comunidades? Carol, as missões redentoristas, a primeira proposta das missões redentoristas é a conversão do coração. Não teria sentido as missões se não fosse uma proposta de conversão, uma proposta de mudança de vida, uma proposta de acolhida da palavra de Deus e de um comprometimento com Jesus Cristo, com o projeto de Jesus, com a palavra, não é isso? E quando a pessoa se abre à graça de Deus e ela se deixa transformar, e aí, então, acontece uma mudança na vida de cada pessoa. Enquanto antes, ela vivia uma vida muito, até cristã, até participativa, mas muito pensando em si, muito individualista. As missões fazem essa proposta, viver e crescer em comunidade. E quando a pessoa descobre que a fé precisa ser vivida de modo comunitário, e aí acontecem as mudanças, acontecem os comprometimentos, a pessoa começa a se envolver na comunidade, começa a se comprometer com a justiça social, que é a coerência da vivência da fé, não é? Então, na medida que as missões vão propondo uma transformação, uma conversão, e então aí começam a acontecer essas mudanças. E a evangelização tem como proposta isso, você deixar uma vida individualista para viver e crescer em comunidade, se comprometendo com os pobres, com uma vida ética, um compromisso ético, começando dentro da família, né? E a conversão começa dentro de casa. Não adianta muito eu ser bonzinho para todo mundo lá fora, mas dentro da minha casa, dentro da convivência com a minha família, ou dentro da minha paróquia, eu não assumi o compromisso cristão. Então a evangelização, as missões propõem essa transformação. E na medida que as pessoas vão se convertendo, vão se deixando tocar pela graça, aí vai acontecendo as diversas mudanças em todo sentido, inclusive no sentido de justiça social. Ir ao encontro do pobre e do mais abandonado. Irmão, o senhor disse, né, que diante de todas essas questões da igreja, do evangelho, já leva mesmo para essa justiça social. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa relação da evangelização com a transformação social que as missões trazem e que mudam ali, transformam a vida das pessoas. Ô Carol, as missões redentoristas, ela tem uma dinâmica, ela tem uma temática, ela anuncia o kérima, que é o anúncio de Jesus. Ela vem propor, a partir das crianças, inclusive, tem um trabalho muito importante com as crianças, que as crianças se tornem instrumento de evangelização dos próprios pais, da própria família. Temos um trabalho muito importante com a juventude. Antigamente, os jovens vinham, hoje é muito difícil os jovens virem, mas aí a gente vai nas escolas, né? E a proposta é essa transformação da vida, a transformação na comunidade. Então, a pessoa precisa se comprometer com o projeto de Jesus. E Jesus propõe vida digna para todos. E claro, então eu não posso viver a minha fé sendo indiferente às pessoas que estão ao meu lado. E claro que as missões propõem esse ir, esse olhar de misericórdia. Um Deus, a partir do momento que eu compreendo que Deus é misericórdia, que Deus é amor, eu não posso viver a fé sem esse compromisso social, sem esse compromisso de transformação da realidade. Então, as missões não é só fortalecer uma devoção, uma espiritualidade individualista, mas as missões propõem uma conversão, um olhar para fora. E esse olhar para fora é a partir da justiça social, de quem está precisando, de quem está necessitando de alimento, de uma visita, de uma presença, não só presença social, mas uma presença missionária. E as missões propõem que toda comunidade seja uma comunidade missionária. E nessa proposta, uma comunidade missionária, ela nunca vai se contentar a rezar dentro do tempo. ela é transformadora do mundo, transformadora da realidade. Porque nós somos, Carol, a partir do momento que nós compreendemos que a fé é compromisso, nós nos tornamos cidadãos do céu, cidadãos do infinito. E esse infinito não nos leva para olhar para o alto, mas olhar para a realidade, olhar para a nossa paróquia, para a nossa comunidade, olhar para as famílias que estão abandonadas. E aí tem uma proposta de ir ao encontro daqueles afastados, para que eles se tornem também missionários da esperança, missionários da transformação. Então, essa proposta de mudança social é a grande proposta de Jesus Cristo, de Santo Afonso, e é a proposta das missões. Começando com o primeiro tema. Nós temos aqui vários temas, viu, Carol? O primeiro tema é o projeto do amor de Deus. A partir do momento que eu me sinto amado, isso me leva a amar também. E o amor não é uma ideia, não é um pensamento, o amor é concreto. Caridade sem fé é caridade morta. Fé sem ação é uma fé morta. Por isso, a proposta é uma fé viva, comprometida, transformadora, e que envolve na realidade. Então, essa proposta das missões, a partir do próprio missionário, ele precisa ser alguém muito próximo do povo para ajudar esse povo a perceber que a vida cristã é comunitária, é comprometida, é a partir da realidade. É um desafio também para nós, missionários, com certeza. Irmão, muito obrigada pela sua participação aqui, por compartilhar com a gente um pouquinho mais dessa vivência, das missões, e parabéns por esse trabalho tão bonito, que cada vez mais tenham missionários, não só religiosos, mas também leigos, pelo Brasil, levando a palavra e o amor de Deus. Ô Carol, e a gente tem recebido ultimamente, principalmente agora, depois da pandemia, muitos pedidos de missões, por ele estar brigando com o nosso governo provincial, aumentar a nossa equipe missionária, porque a messa é grande demais, e os operários são poucos. E a gente vai querer, se Deus quiser, o ano que vem, 2025, que haja mais missionários, mais pessoas disponíveis, liberadas para o trabalho das missões. Um abraço para você, Carol, um abraço para o Camilo, e um abraço para você, que está acompanhando, pensam, esse momento de pensão toda manhã. Muito obrigado por essa oportunidade, de falar das santas missões. E se algum jovem quer ser missionário, não tenha medo não, acesse o portal, a 12.com barra vocacional, ou se quiser entender o que é as missões, como pedir as missões, aí é outro endereço, a 12.com barra missões, você vai saber tudo sobre as santas missões. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e fiquem na paz. Amém, obrigada, irmão, um abraço. Olha só, que importante esse trabalho aqui, dos missionários redentoristas, mas também, você que é leigo, você que é leiga, também ser um missionário, e levando o amor de Deus aí para a sua comunidade, para todas as pessoas, não é mesmo, padre? Isso mesmo, Carol, eu nos primeiros três anos da minha vida sacerdotal, eu estava na equipe das missões populares, e foi uma experiência mais do que especial, a fé das pessoas, a bondade das pessoas, nos evangeliza, e poder anunciar Cristo e o amor de Deus, como esperança para o povo, é algo muito sagrado. que é te faze o amor de Deus. Você tem tocado isso. Você tem tocado isso. Você é um caminho que você achou,